Música 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 Iha Tasitolo Masin Lidun, Ninin Ida Husi Sidadi Dilinian, Hela Inafaluk Ida, Honaran Maria Da Costa, Mayhosi Munisipi Manufahi, Hela Hamutu Kone Uanaenrua, Nebe Sekik, Iha Tinan Riunrua Sanurisien Lima, Maria Da Costa Honikaben, Vasco Suarez, Hahuona Hela Iha Uma Nebe Sirakonstrui Iha Tasitolo, Iha Uma Kik Ida, Nebe Sirahari Iha Lagua, Tasitolo Nyanini, Maria Da Costa Honikaben, Hela Iha Ne, Iha Tinan Riunrua Sanurisien Walu, Kalohan Malahu, Mayfalun Maria Da Costa Hon Tristi, Maria Tenki Simurelidade Moro, Tanban Yekaben, Vasco Suarez, Niperegrina Saun Moris, Iha Mundune Koto, Nuhusik Hela Maria, Hodi Uanaenrua, Nebe Sekik, Melania Suarez, Hotinan Lima, Nului Suarez, Hotinan Rua. Hahu Keda Susine, Maria Tenki, Foti Responsabilidade, Hane Sansefi Familia, Bani Uang Nainrua, Nebe Moriskiak, Nomukit, Hahu Falun Dadaun, Huma Tanben. Inan Falukne, Lahatene Los, Lifuan Saida, Makne Uza, Hodi Isplika, Bani Uansira, Banyhira, Sirhu Situir Sirani Aman, Nebe Siralabela Haretanya Uen, Norona Tange Lian. Haluan buatnya halutinan lima, Demani wan halutinan dua, Nihapa mati. Nihapa mati ya 2018. Nihasa mati dari rupiah tadi. Lur karita mati dari rupiah tadi. Nihapa mati dia, Haluan kikniknya 292, Nisro Katene. Nihapa lorong-lorong nihusu, Nihapa lorong nihusu, Nihapa lorong nihusu, Nihapa lorong nihusu, Nihapa si baterai liu. Nihapa merobotnya, Nihai, Bosuk kesini. Nihapa lorong nihusu, Nihapa lorong nihusu. Nihapa lorong nihusu, Nihua, Nihun A gente tem que fazer isso. Eu sou eu, eu sou eu. E aí Mareteim que fote decisão O que ele é a Nuan Mane Luiz Suarez Ele é uma Vila, mas ele é um Mesa Cdei Núnia, ala osai O que ele vai buscar o serviço Tadera, O Adere, Jamam Padre, Núnia, Jadera O Adere, Béken O Alucubacuru Tadera, Tadera O Adere, Jamam Padre, O Alucubacuru Tadera, Tadera O Alucubacuru Tadera, Tadera O Alucubacuru Tadera, Tadera O Alucubacuru Tadera O Alucubacuru Nós de novo, chegamos ao próximo, nós de novo, Nós de novo, nós nos conhecemos, nós vamos nos conhecemos, mas não nos conhecemos. Nós somos de novo, Nós nos conhecemos, Isso é um jeito. Nós não conhecemos aqui. Subtítulos no canal ... Por isso que eu não vou viver em Jeranta, por causa da luz do trono e não vou viver. Estive a luz e a luz. A luz dessa luz vai subir, toda luz e a luz de luz. A luz da luz no tempo vem à luz. A luz da luz é a luz de a luz. Quando a gente começou a vir, a gente estava com a gente lá e a gente estava com a gente, porque a gente estava com a gente. A gente estava com a gente, mas a gente estava com a gente, mas a gente estava com a gente. Fui em dezembro, eles estavam com os cristãos, e que eles celebram o Natal. E eles estavam com a gente só, e eles estavam com o Natal. Mas a situação acontece, e eles falam que o ano se tornou. Maria da Costa, onde o Ancira, a sinta-ona Natal ne fura, ao que dan e a tempo ne caben Vasco Suárez mate. Depois ne caben mate, banhira tamaba lorong bot natal, Maria decide, onde a Ruka, onde o Ancira, para celebra lorong bot natal, no Tinanfong, a mutu, onde a família Sira, e o município, o razão, nila vele, responde o Ancira, nha cara, banhira, Sira Russo, presente Natal nian. Masa Natal, o Ancira Fahe, 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,